E aí galera do canal Minuto do Rodeio, vamos aqui com mais um vídeo, né? Vamos falar um pouco sobre o rodeio, vamos falar sobre o rodeio, porque o rodeio não pode parar É, já parou, né? Mas não vamos parar com as notícias Vamos falar um pouco de PBR nos Estados Unidos, deveria a correria dos últimos dias Eu acabei não fazendo aquele resumo que a galera gosta, que vocês gostam E falar um pouco sobre o Campeonato Mundial e até como tá lá a paralisação Mas eu quero pedir pra você aí, mais de 70% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos nos canais Então gente, se inscreva aí, porque se vocês se inscrever, vocês vão ter que ficar me pedindo aqui toda vez no começo do vídeo Mas se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, deixe o like Deixar o like é muito importante para que o YouTube consiga esparramar esse conteúdo, esse material para outras pessoas E também não deixe de conferir a descrição do vídeo ali, tem minhas redes sociais, tem meu grupo de Telegram Eu tô dando uma cobertura lá bem especial sobre eventos cancelados e também sobre a questão do coronavírus Eu acho que como comunicador do rodeio, eu tenho a obrigação de falar para as pessoas que me seguem de som do rodeio Para se proteger Então tá ali embaixo também os links, eu vou deixar todo o vídeo um link ali sobre o coronavírus Não precisa espalhar fake news, basta você acessar esse link que tem aqui embaixo, Ministério da Saúde Ali tem tudo que você precisa saber Não fica passando o texto, o banner, sem fontes seguras, porque você só vai atrapalhar em vez de ajudar e também de se proteger Vamos aos Estados Unidos, o Campeonato Mundial teve Denner Barbosa ganhando um evento Um evento sem público, né? Já todos os esportes cancelados nos Estados Unidos, a PBR conseguiu fazer um evento sem público Em Duluth, onde o Denner foi o grande campeão A vitória deu ao Denner 99 pontos no ranking mundial E o jogou da décima para a sexta posição no ranking Vale abrir uma aspas aqui, né? O Denner, desde que chegou nos Estados Unidos, ele não chegou em uma condição física muito legal Nesse mesmo evento, há dois anos atrás, ele quebrou o pé E teve uma série de lesões E está voltando agora Em um ritmo muito bom Ele começou bem no Velocity Tour Eu pude acompanhar algumas etapas, assisti enquanto não estava tendo o rodeio Então a gente vê aí o Denner Barbosa Sendo aquele Denner Barbosa que saiu do Brasil Montando bem aí, está arrancando bem Com certeza deve entrar na disputa ali entre os primeiros lugares Já é sexto, né? Então, o Denner conseguindo os bons resultados O outro grande resultado da etapa, né? Foi o segundo lugar de Maurício Moreira, né? Maurício Moreira também Que chegou recentemente aos Estados Unidos, né? Inclusive, com assessoria da Duda Travel Ele conseguiu o segundo lugar e venceu o 2A E mandou 90 pontos para o ranking mundial Um bom resultado Ele saiu da 33ª posição E entrou no top 20 Era o 17º Então, um resultado muito importante para o Maurício Moreira E com certeza ele deve se firmar no top, né? O filho do Redner Moreira E chegou lá o moleque novo E que está se adaptando bem nos todos Estou gostando muito de ver O trabalho do Maurício Moreira Maurício Gula Moreira De Gavião Peixoto, São Paulo É em cima dos touros Vamos falar um pouco do coletivo brasileiro, né? Em maio de... Em abril de 2019 O Brasil tinha 3 competidores no top 10 Abril com certeza não vai ter Rodeio Já eu falo disso Mas em março Hoje o Brasil tem 6 no top 10 Em 2018 Em abril o Brasil tinha 7 brasileiros no top 10 Então, esse começo de temporada O conjunto Para quem é torcedor, né? O conjunto brasileiro já está melhor Que o ano passado Uma pena que agora o coronavírus Veio e parou a temporada Está tudo suspenso por lá A etapa final de semana foi cancelada Os eventos de Velocity foram adiados A PBR quer levar a semana que vem Os competidores para fazer as etapas Lá na sede em Pueblo Tipo, fazer um isolamento lá Colocar lá Quem entrar lá dentro vai ter comida Vai ter tudo Ninguém vai sair para fora Vai ficar lá E vai fazer uma etapa por dia Uma coisa assim Ou a cada dois dias fazer umas etapas Mas ela está esperando Uma autorização do Ministério da Saúde Lá dos Estados Unidos Coisa que eu acho que não vai acontecer Porque novas medidas de circulação De aglomeração De impedir as pessoas de se aglomerarem Saíram nos Estados Unidos Então pouca gente Acho que tem restringido Até para um grupo de 10 pessoas Não sei se a PBR vai conseguir Ter muito competidor Vindo para o Brasil essa semana Fugindo um pouco da epidemia de lá Que já está muito mais adiantada que aqui Mas aqui também Estamos no olho do furacão Não é que aquela situação Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Mas enfim Os brasileiros vinham conseguindo Um resultado melhor Tanto que hoje nós temos 6 brasileiros no top 10 11 no top 20 14 no top 30 Muita gente montando bem Brasileiros no ranking mundial José Vitor Leme em primeiro João Ricardo em terceiro Kaique em quinto O DN em sexto Como é disso Eduardo Aparecido em oitavo Ramon de Lima em nono Aí temos Lucas Divina em décimo primeiro Fabiano Vieira Enfim Vários competidores Egucho em décimo sexto O Claudio Montanha também Que começou um ano bem melhor Em décimo segundo E a galera montando bem Eu gostei muito Do Bruno Scaranello Na Copa do Mundo de 2019 Ele foi um dos caras que garantiu o título daqui Claro que é um conjunto Mas foi um brasileiro Que chegou lá e parou nos seus touros Que é um cara que não sabe adaptar A aqueles touros E o Maurício Moreira também Está montando muito bem Eu estou gostando Estou gostando Não posso dizer que estava Estou gostando do time brasileiro Mas agora vem a paralisação E isso tudo A gente não sabe Como vai ficar Se a PBI vai conseguir Fazer os eventos Se vai adiar Para o final do ano O José Vitor Leme Nesse caso Conseguirá se recuperar Para o José Vitor Leme Não é favorecido Ele acabou Conseguindo Em um tempo Para se recuperar Sim, favorecido No sentido de recuperação De conseguir um tempo De recuperação Isso é muito importante Então também não sei Como vai ficar Para o fim do ano Você vai conseguir Fazer as etapas todas Se o Jazz Vai chegar com o tempo De competir O título mundial Eu acho difícil Mas não sei Como vai ser Porque agora Ninguém sabe É um momento De pandemia É um momento muito tenso É um momento muito triste Para todos nós Mas a gente fica Agora não sabemos Como serão Os próximos episódios Esse foi o Minuto do Rodeio Um resumo rápido Sobre PBI No link aqui embaixo Tem a matéria E ali você vai ver A posição de todos Os brasileiros No top 100 Então se você clicar lá Você consegue ver Todos os brasileiros Então sempre Deixo sempre a dica Vá na descrição do vídeo Que tem link Sobre a matéria Sobre assuntos Como no caso De coronavírus Enfim Deixe seu like Comente